E aí, Stockfuck, é nóis que voa, certo? Mecazó! O que é que a terra já foi? Não esquece! Amor, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu privete quase molho do coração Amor, fiz esse corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente mandar a saudade Ô, baby, eu gosto mais de você do Guedimim Do Guedimim Ô, baby, eu gosto mais de você do Guedimim Ô, baby, eu gosto mais de você do Guedimim желadinho, Brambuim Amor, porque você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu privete quase morre no coração Amor, fiz eu de corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente mandar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Por que você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu privete quase morre no coração Amor, fiz eu de corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente mandar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Eu me pergunto, mas eu você não quer ver mim Por que eu te li? Eu me pergunto, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu privete quase morre no coração Amor, fiz esse corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente mandar a saudade Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de mim Oh bebê, eu gosto mais de mim